Tiago, você gosta de peixes? Eu gosto, Michele, é uma das minhas carnes preferidas. Eu também gosto, mas só de algumas espécies, tipo tilápia frita, tilápia grelhada, nada muito longe da tilápia. E é bom e saudável, né Michele? A preocupação com a saúde tem aumentado o consumo de peixes cada vez mais. E você sabe que a reprodução em laboratório de várias espécies proporcionou também mais possibilidades. Só que esse clima com muitas variações de temperatura durante o mesmo dia não é nada bom para o crescimento dos peixes e também para as espécies que se reproduzem diretamente nos tanques. Eu visitei uma propriedade que tem criação de alevinos aqui em Francisco Beltrão e o seu Altemir Matei, que trabalha nesse ramo há 18 anos, nos dá mais detalhes sobre esse assunto. Confira. É neste laboratório que o piscicultor dá vida aos peixes. Quando o clima esquenta, em setembro, começa o trabalho de reprodução. É o início da safra de alevinos. Já durante os meses de novembro e dezembro, é o auge da desova das carpas. Neste tanque, quatro carpas chinesas prateadas, duas fêmeas e dois machos. Neste outro tanque também há dois casais, só que de carpa capim. A carpa capim é diferente, né? A cabeça grande, ela só vem do planto da água, né? A capim, você pode ver a carpa capim, ela passa, ela come toda a ração, né? Agora, a cabeça grande, depois de grande, ela não come mais a ração. Ela só vem do planto da água, assim, né? Ela vem só a gordura da água. A capim, o que tu jogar dentro aí, ela come, né? Ela vem, é um peixe que rende bem, né? Se ela pesar dois quilos, ela come dois quilos de pasta por dia. O peixe dela, ela come um pasta, né? É um peixe que dá bastante lucro, que não precisa muita ração. Tendo uma pastagem boa, ela vem bem. As fêmeas desses peixes, que pesam em média oito quilos, são as matrizes. É delas que o bicicultor extrai os ovos. É, adubando bem o tanque, primeira coisa, né? Tem que estar bem adubando, adubar bem o tanque, um pH bom de sete e meia, oito. Quando a lada, ela vem bem, né? Não tem. É mais ou menos isso aí, né? Aí você faz aplicação de hormônios? Aplicação de hormônios, né? Primeira dose, ele com 12 horas faz a segunda. E com 24 horas, elas já estão largando os ovos, né? Essa rede em cima do tanque é necessária, porque principalmente a carpa chinesa é bastante arisca. Basta um descuido para elas pularem para fora. Já a carpa capim é menos. Essa espécie, depois da tilápia, é a mais vendida para pesquipags e também para quem tem açudes para o próprio consumo. Segundo Matei, a carpa capim conquistou o posto por conta do sabor. Ele diz que uma carpa capim assada é uma delícia. Já nesse outro peixe, é a beleza que impressiona. É o jundiá. Eles gostam mesmo de ficar assim, amontoados. Essas matrizes vieram do Rio Grande do Sul. A produção dessa espécie ainda é pouca na região, por causa do consumo baixo e também por conta das despesas para criá-los. Mas voltando à reprodução das carpas, depois que os ovos são fecundados, eles vão para as incubadoras. Em cada uma dessas, tem cerca de 200 mil larvas. Então, de 10, 12 horas, 24 horas, já estão nascendo. Depende da temperatura, da água. É bem rapidinho, então? Ah, sim, é rápido. Aí ficam 3 a 4 dias aí na incubadora, depois já vai para os tanques. Aí ficam 30 dias lá no tanque e já estão prontas. Para entregar os alevinos, já entram de 3 a 4 centímetros. Nesse período, elas são muito sensíveis, por isso é necessário bastante cuidado. A gente não fecundou, acaba criando um fungo, né? Acabam sujando lá nas incubadoras e o peixe começa a morrer, né? Então, cada 3, 4 horas aí, você tem que limpar isso aí. Ainda assim, desse tamanhinho, as larvas das carpas vão para os tanques externos. E só depois que atingem de 3 a 4 centímetros é que são consideradas alevinos. Nem mesmo esse sol forte de perto do meio-dia tem sido suficiente para o bom desenvolvimento de algumas espécies de peixe nessa safra. O problema tem sido a grande variação de temperatura durante o dia. E no caso das tilápias, que precisam entre 24 e 25 graus na água, o desenvolvimento tem demorado muito mais do que o normal. A água não está esquentando direito, ela não come direito, ela não cresce, né? Então, tem que estar 24, 25 graus a água, não está chegando. É muito difícil. Um dia, dois, ali a gente subir, depois de manhã é muito frio. E a tilápia não vem direito, né? Estamos esperando que venha calor para nós apunharmos esse alevino maiorzinho, né? Porque o povo também reclama um pouquinho. O alevino é muito pequeno, assim, já a perca é maior, né? E antes, por exemplo, quando é calor, a temperatura normal demora quantos dias? E agora tem demorado quantos dias? Ah, ali estou com 25 dias, 30 dias, estava pronto. Agora está indo para 40 dias aí para ficar um alevino bom, né? Então, aí mudou 10 dias aí de diferença, né? Isso faz diferença para você também na sua produção, questão financeira também? Ah, não, tudo atrapalha, né? Eu podia ter já esses alevinos, eu podia ter ido embora tudo, né? Então, ainda aí, né? As altas variações de temperatura atingem mais a reprodução das tilápias. Isso porque esse peixe se reproduz aqui mesmo, nos tanques. A reprodução da tilápia acontece a cada 18 a 20 dias, né? É feita a coleta nos tanques, certo? E é levado para um outro tanque, onde é tratado com ração de hormônio, né? É tratado em torno de uma hora e meia, duas horas, todo dia. Em torno de 30 dias para que ela atinja o tamanho ideal e faça a reversão, transformar as fêmeas em macho. Por que tem que fazer isso? É, porque se você não for feita essa reversão, você vai ter um, vai ter, vai pôr no outro tanque, onde o pessoal faz engorda. Quando atingir uma certa idade de seis meses, quando atingir o próximo verão, cada 28 dias, 18, 28 dias, a tilápia já começa a se reproduzir. Então, você não vai ter aquele controle, vai aumentar demais a população do seu tanque e não vai ter um bom desenvolvimento. Ah, então é importante. O que vocês entregam para as outras, para o pesca e paga ou para quem compra, é só macho? É, na verdade, dá uma reversão em torno de 95% a 98%. Não dá uma reversão de 100% dos alevinos. Uma coisa que até hoje no Brasil, ninguém conseguiu fazer essa sexagem de 100%. Então, alguma delas ainda podem ser reproduzidas em tanques também, né? É um índice baixo que não chega a comprometer. Na verdade, não, porque a produção da tilápia, o procedimento correto é em torno de oito a doze meses, você fazer a engorda dela e tirar e colocar para o abate já também. Quando os alevinos atingem entre 3 e 4 centímetros, é hora de ir embora. Esse tamanho é o ideal, pois otimiza o uso das embalagens, que podem levar até 500. Eles são embalados com água própria e com oxigênio suficiente para aguentar de 24 a 48 horas. Cada ano eu estou vendendo mais, né? Eu quero produzir, se eu produzir 4, 5, 6 milhões, eu estou vendendo tudo, não está sobrando nada, né? Isso se deve a o que, basicamente? É o capricho, cuidar, fazer um produto bom, né? Qualidade, a primeira coisa é a qualidade, matriz boa, tudo, né? Não pode pegar, ser bem tratado, um peixe padrão bom, para entregar um alevinho padrão, né? Um grano, um pequeno. Tem que cuidar muito disso aí. Então, eu estou muito contente, viu? Cada ano eu estou vendendo mais, né? Depois do intervalo, uma história emocionante, né, Michele? E também engraçada, Thiago. Isso por conta de um casal que vive junto há 67 anos. Voltamos já!